Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Tu 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 Vem com a tropa do tubarão Vai pegar uma duas vezes E a novinha já gama, pega uma, duas vezes E a novinha já gama, fala que tá apaixonada Já tá dizendo o que é Só pra te mostrar que o tubarão é bórdica Só pra te mostrar que o LK é bórdica Só pra te mostrar que o tubarão é bórdica Só pra te mostrar que o LK é bórdica Tu, 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 tubarão Pro mais bravo do Youtube, já pode dar osca Meu parceiro virga aluga Tu, 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 tubarão Esse é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Vai pegar uma, duas vezes E a novinha joga Pega uma, duas vezes E a novinha joga Fala que tá apaixonada Já tá dizendo o que anda Só pra te mostrar que o tubarão é bom de cão Tu-tu-tu-tu-tu-tubarão, as meninas se assam Tá sentando firme que hoje o tubarão te banca Tá sentando firme que hoje o LK te banca Tá sentando firme que hoje o tubarão te banca Tu-tu-tu-tu-tu-tubarão, as meninas se assam Tá sentando firme que hoje o tubarão te banca Tá sentando firme que hoje o LK te banca